Pai, nesta manhã, abençoe os moradores de Marechal, abençoe os comerciantes, abençoe os camelôs, abençoe os taxistas, abençoe a Pai Saúde, abençoe a Segurança Pública, abençoe as almas, oh Pai, aquelas que estão... Marechal pra Jesus, Jesus está voltando. ...da vitória, todas as vidas, oh Pai, eu estou passando por esse lugar, repreenda em nome de Jesus toda a fronta, Pai do adversário, nesta manhã, oh Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que Marechal é do Senhor Jesus, Marechal, esse é Jesus de Nazaré, a tua casa, a tua família e a tua vida, em nome de Jesus, amém e amém Senhor Jesus.